Cansado desses caras que pagam demais Paga de esquema e porra, não sabe nem provar e fude Deixa de ser beat Olho vermelho e dente de prata Moncler Prada, qual é seu desejo? Farfetch, iPhones e griff na moda Ligo notebook com esquema hackei Contriplo São Paulo de hotel em hotel No bolso direito 10k em papel Lincoln, fanta laranja tipo Kenny Gell Zaza com skunk fumando do mel Infiltrado, corpo fechado Olho extrato, já foi sacado Rache bolado, rausch do lado Peça no carro, tudo importado Tô fumando tipo um rasta e meus niggas Queima as asas, tem clonato, gol de plata Deixo ela bem molhada Eles olham mais no flagro, eles falam mas não sabem Nós é o bonde da fraude, você quebrado Essa é a verdade, que na suma É raridade, vários estados, várias cidades Cordei no copo, bati a nave Recebo a grana, nem olhe o ato Olho vermelho e dente de prata Moncler Prada, qual é seu desejo? Farfetch, iPhones e griff na moda Ligo notebook com esquema hackei Contriplo São Paulo de hotel em hotel No bolso direito 10k em papel Lincoln, fanta, laranja tipo Kenny Gell Zaza com skunk fumando do mel